Pela porta aberta Conta da casa Desde o que bem que se saiu Bateu a porta do meu coração Que nunca mais se abriu E por isso, por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza Rapaz Acabe com ela, vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, ela O novo amor a quem eu quero agora entregar O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a Portela entrar Pela Porta, Pela Porta Pela porta aberta De um coração descuidado Entrou um amor em hora incerta Que nunca deveria ter entrado Chegou, tomou conta da casa Fez o que bem que se abriu E por isso, por isso Bateu a porta do meu coração Acabe com ela Acabe com ela, vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Portela, Portela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a Portela entrar Para a Portela entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a Portela entrar